Sem o uso do espaçador, parte da medicação inalatória em aerosol se deposita na orofaringe do paciente, dificultando assim a eficiência do tratamento. Com o espaçador H-Chamber, o paciente faz uso da medicação enquanto respira normalmente. Ao inalar o produto através do espaçador H-Chamber de 5 a 10 segundos, as partículas chegam de forma eficiente até os pulmões, garantindo assim um tratamento adequado.